Inimigo número 1 de todas as dietas e dos doentes cardíacos. O sal tem sido desaconselhado desde 1979 pela Ordem Médica como altamente prejudicial à saúde pública e acusado de ser o principal culpado pela hipertensão e problemas cardíacos. Mas será que o sal faz mesmo mal? Bom, se ainda não me conheces, eu sou a Patrícia Aguilaça, autora do programa de reformulação do metabolismo e da autoestima de uma vez por todas e fica comigo se queres saber o que os cientistas têm a dizer sobre o uso do sal. Há muitos estudos científicos randomizados, ou seja, estudos feitos com grupos de controle para comparar os resultados, estudos feitos com humanos que mostram que o uso adequado de sal não interfere negativamente na pressão ou tensão arterial. Um dos maiores estudos foi o estudo de InterSat Trial com mais de 10 mil pacientes em 39 países e apenas 400 dos 10 mil pacientes mostraram uma correlação entre o uso do sal e a pressão alta. E por curiosidade eram índios do Brasil e da Papua Nova Guiné. Portanto, não eram grupos representativos da maioria, mas sim casos muito particulares. Nos outros pacientes não houve nenhuma relação entre o uso adequado do sal e a tensão alta. De facto, a tensão baixou muito, muito pouco, quer dizer, com a diminuição do sal na dieta, tão pouco que nem sequer foi significativo. Também os estudos do National Health and Nutrition Examination Survey, ou, traduzindo para o português, do Centro de Pesquisa Nacional de Nutrição e Saúde dos Estados Unidos, que é feita cada ano com 10 mil americanos, mostra que há um aumento significativo de mortes por doença cardiovascular e morte por outras causas com a dieta hipossódica, ou seja, com a dieta baixa em sal. Ainda não estás convencida? Então, houve este estudo. Feito em 1995, em 2937 pacientes com tensão alta, que foram seguidos durante quase 4 anos, e a conclusão a que chegaram foi que o grupo que tinha uma dieta baixa em sal, tinha 400 vezes mais risco de enfarte do que os que tinham uma dieta alta em sal. E isso era igual tanto para homens como para mulheres. E vários estudos mostram que quem usa cloreto de sódio, ou sal refinado, a tensão arterial sobe. Quem usa sal integral, a tensão arterial baixa. Aliás, muitos pacientes tratam a tensão alta com sal integral, porque ele é rico em minerais, sendo o principal o magnésio. E como eu já falei no outro vídeo, o magnésio é muito importante para regular a tensão e acabar com outros problemas de saúde. Conclusão, o que faz mal não é o sal integral, é o cloreto de sódio, que é o sal refinado. Não o sal integral marinho ou o sal integral rosa dos Himalaias, porque estes não foram refinados. No processo de refinação, o sal perde 81 dos 83 sais minerais que tinha, por causa dos químicos para branqueá-lo. De facto, o sal integral faz bem à saúde. Prova disso é o Japão. O Japão é o país que tem mais centenários, ou pessoas com mais de 100 anos de idade, por cabeça. E é também o país com o maior consumo de sal do mundo, só que do sal integral. Então, como podes distinguir o sal integral do sal refinado? Bem, o sal integral que faz bem à saúde é um sal acinzentado ou rosado, também chamado de flor de sal. Então, já sabes, foge do sal branco e refinado, porque quanto mais branco, mais processado foi com químicos que fazem mal à saúde. Entra no programa de reformulação do metabolismo de uma vez por todas, no site deumavezportodas.com e aprende que alimentos são bons para a saúde e que alimentos não são. Vais ver que vais ter muitas surpresas, assim como esta. E aprende a reformular o teu metabolismo para usar a tua gordura acumulada como fonte de energia para entrar em forma comendo coisas deliciosas e nutritivas. No meu programa vais ter acesso a um minicurso, onde vais aprender todos os pormenores sobre nutrição. Vais aprender como mudar o teu metabolismo de uma vez por todas, como melhorar a tua autoestima, mesmo antes de atingir o peso ideal, o peso que tu sempre sonhaste. Vais ter 12 sessões de acompanhamento nutricional e motivacional, uma sessão por semana, várias receitas saudáveis, documentários sobre nutrição e outras ferramentas que vão ajudar a atingir o teu objetivo. E também vais ter acesso a um grupo de apoio que te vai ajudar e motivar a seguir e a ter também muito sucesso. Não percas tempo, vais ao site deumavezportodas.com e inscreve-te no programa que realmente e de uma vez por todas te vai ajudar a mudar o teu metabolismo e a emagrecer com saúde. E não queiras isto só para ti, partilha também este vídeo com os teus amigos. A boa saúde nunca é demais. Então, um abraço e até breve.